Estou aqui na Fispal, no estande da Nugep, e tem novidade pessoal, sorvete enrolado. Já viu falar disso? Eu também não. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do que meu amigo tá fazendo. Vou fazer um pouquinho de sorvete. Sorvete enrolado mesmo? Isso. Isso aqui é uma chapa fria? Uma chapa fria, ela tá agora a menos 14 graus. A menos 14 graus, pois aí leite... Creme de leite. Creme de leite. Açúcar e um pouquinho de liga neutra só. E uma calda de morango, né? Pra gente dar um sabor, a cor. Olha que legal pessoal, super congelado. Vai ficar super cremoso.